Por que vocês não sabem Do lixo ocidental Não precisam mais temer Não precisam da solidão Todo dia é dia de viver Por que vocês não verão Meu lado ocidental Não precisa medo não Não precisa da timidez Todo dia é dia de viver Eu sou da América do Sul Eu sei vocês não vão saber Mas agora eu sou cowboy Sou do ouro, eu sou vocês Sou do mundo, eu sou Minas Gerais Por que vocês não sabem Do lixo ocidental Não precisam mais temer Não precisam da solidão Todo dia é dia de viver Eu sou da América do Sul Eu sei vocês não vão saber Eu sei vocês não vão saber Mas agora eu sou cowboy Sou do ouro, eu sou vocês Sou do mundo, sou Minas Gerais Eu sou da América do Sul Eu sei vocês não vão saber Mas agora eu sou cowboy Sou do ouro, eu sou vocês Sou do mundo, sou Minas Gerais Eu sei vocês não vão saber Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto